Próxima estação, Next Station, portuguesa Tietê, acesso ao terminal motuviário. Access to the Bus Terminal, desembarque pelo lado direito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Próxima estação, Next Station, Armênia, desembarque pelo lado direito. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL